Não sei o que ele tá falando. O que o vovô Anésio aprontou na cidade aí? Hoje, na quinta-feira e na quarta-feira, nós atendemos 300 crianças do nosso município pra fazer uma ação solidária em nome do vovô Anésio. Você pode comparecer na PAI, né? Na quarta-feira à tarde, você foi lá na PAI, só que na quinta teve creche e casa da criança. A avó foi à tarde na casa da criança e foi no dia que você foi no médico do olho que você tava um pouco ruim. Todo mundo agradeceu muito o vovô Anésio. Tudo bem. Tá? Deu os parabéns pro vovô Anésio por estar fazendo um trabalho tão bonito com os jovens. Mas não parece pra vocês, né? Aqui não parece. Não. Aqui, no nosso município, no nosso estado, não parece. Mas acontece que acontece que nem aqui. Ó! Tem um município de Rincão que chama Rincão no Brasil, os outros países. esse é o homem de mais... mais o quê? De mais audiência do mundo. O vovô? O vovô? O vovô Anésio. O vovô do Brasil. É. 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 O vovô do Brasil. É. Deus te abençoe. Deus te abençoe. você ter qualidade de vida e ajudar pessoas é maravilhoso. que Deus te abençoe muito, vovô do Brasil. Muito bom. Ó! Somos muito grato ao senhor. Viu? É. Porque aqui... Se você soubesse como que o meu nome e o seu nome também tá lá. Também tá embaixo lá. Nos outros países, se você soubesse, você fica bobo. É. Não, tá um negócio que você fica bobo, bobo de saber e as pessoas de lá vêm dando um recado aqui, aqui de vez em quando vem lido aqui, que se eu for pra lá e me candidatar a prefeito ou em outras coisas a mais, eu ganho em primeiro lugar. Senhor, em todo lugar eu tô falando isso. Em todos os países. Em todos os países. Em todos os países eu tô falando isso aí. A sabedoria divina, ela transcende gerações. E é o que o senhor tá fazendo através desses vídeos. Através da sua sabedoria, você tá levando a sua mensagem por milhares e milhares de anos e de futuras gerações. Hoje, nós estamos registrando um momento aqui agora. Você tá mandando uma mensagem nesse momento pras pessoas que tão no ano 3000. Lá e no ano 3000, sempre vai existir em 2024 um veinho que toma uma cachaça lá em Rincão. Não, 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 não. Isso aí é de suar em qualquer um porque eu não faço isso. É isso. Ó, então conta pro pessoal o porquê você se tornou tão conhecido. As mensagens que você transmite e também sobre as pessoas que se curam da depressão. Isso daí que tá chamando a atenção do mundo inteiro. Isso é importante, né? E nossos vídeos não falam nada. Os nossos vídeos são maravilhosos. De música. Por isso que tá sarando essa gente com depressão. É. É os nossos vídeos que tá sarando. Que eles tão ouvindo nós. Porque nós vamos dar aula pra eles? Não. Não, as aulas que nós damos pra eles. É o exemplo. É os nossos vídeos que eles tão assistindo. Isso. Todos os dias. Exatamente. Então, então sarando tudo. Ó, os bons exemplos. Tudo que passa no vovô Anésio é bom exemplo. Então, agora, quantas e quantas pessoas que veio aqui naquele portão lá chorando, rapaz. Chorando de alegria porque tinha sarando. Não tem dinheiro que pague isso, né? Não tem. Não tem. E vocês não sabem disso aí. Vocês não sabem que... Porque quem tá aqui sou eu. Vocês não tão direto aqui. E parece que na hora que vocês não tão, parece que eles chorando aí. Dá até dó, meus caras. Dá até dó. E chorando de alegria, não de tristeza. Chorando de alegria porque sarou. Não, o senhor me sarou e eu. E outro, todo jeito, tanto homem como mulher, como adolescente, como tudo. Tudo que vem aí. Isso mostra que a mensagem do senhor tá sendo muito bem transmitida. Pelo bom trabalho que o senhor exerce. Isso daí é um bom trabalho que nós faz e de todo o coração, porque isso aí não é brinquedo. Não é brinquedo. Toca aqui. Deus abençoe. A mensagem é essa aí do vovô. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.